Em pista pelo Brasil, Maria Elisa Conceição Gonzaga montando Mr. Ido S. Mr. Ido S é um garanhão adquirido recentemente, um garanhão de 11 anos, filho de Ploblu, adquirido recentemente da família Filippaer. Já foi montada de Oliveira, dos irmãs Oliveira e Nicolá Filippaer. Maria Elisa é uma amazona radicada na Europa, monta junto com seu marido André Miranda, cavaleiro brasileiro também. E ela vem vindo muito bem com esse cavalo, se adaptou muito bem a esse cavalo. Tem tido bons resultados, realizado excelente percurso. Vamos ver como é que ela vai nessa prova, o metro e trinta, do concurso Salto Internacional Três Estrelas de Oliva, Mediterrânea Equestrian Tour. Veio bem a Maria. Aí, zerou. Tchau. Tchau.